Fala pessoal, tudo bem? Gente, já está acabando o domingo, eu nem acredito, mas eu passei aqui para desejar um finalzinho de domingo maravilhoso para vocês e eu tenho certeza que a semana de vocês vai ser maravilhosa e como vocês estão sempre pedindo para eu tocar músicas de luz Gonzaga, vai uma aqui, agora é o seguinte, curta e compartilha com os amigos, se inscreve no meu canal, tá bom? Então vamos lá! Minha vida não dá por esse país, pra ver se um dia descanso, partindo as rebolas de luz, as terras onde passei, ando pelo sertão e no níveis que não achei Chuva e sol, pudeira e capão, longe de casa fica o roteiro mais uma estação E a saudade do coração, minha vida não dá por esse país, pra ver se um dia descanso, e mais uma estação... www.ちim calculus.org Mar, em terra e verão mostra um sorriso, mostra uma alegria, mas alguém... E a saudade do coração É isso, pessoal Eu quero agradecer a vocês Todo o carinho Que vocês vêm dando pra mim Os comentários Todos os amigos que não dá pra citar Tantos Mas eu olho todos os comentários E respondo Sou eu que respondo, viu, gente? O cachorrinho passou por aqui agora Mas é isso, gente Obrigada e continuem por aqui comigo Vocês fazem toda a diferença A saudade do coração A uê, a uê 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 Beijo grande Eita que chega e está louco Fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí